Curitiba completa 316 anos. Uma curta história se colocada na linha do tempo, mas cheia de causos e casos que ganharam o mundo. Urbanidades dessa semana vai falar um pouco da história desta cidade cheia de codinomes, dos problemas e das soluções que farão parte do futuro da capital paranaense. O nosso entrevistado será o prefeito da cidade, Beto Richa. Urbanidades, o programa da TV Sinal para a sua cidade.